Vem cá, cabulho! Vem cá, sofrer! Vais ver-te a praxe! É a doer! Vem cá, cabulho! Vem cá, cabulho! Vem cá, sofrer! Vem cá, cabulho! 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 Vem cá, cabulho E a primeira coisa que não pedra, E a primeira coisa que não gigante, Eram muito, barnes, brincando, busse de Pizza Fozta, A primeira coisa que não palilia, E a primeira coisa que não限, E a primeira coisa que não alimenta, A primeira coisa que não segmenta, E a primeira coisa que não pedra, E literalmente, e a primeira coisa que não se apAnhar, que não tem valores que não tem. Mas de faits, Aplausos 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 Aplausos